E quando você passar em frente a equipe a loja, mesmo não tendo e nem querendo montar uma loja, pode entrar porque tem também produtos para residência. Por exemplo, já pensou isso aqui na sua casa por R$ 95,00, hein? É excelente, uma peça que serve para livro, para calçado, para quem você... tem mil e uma utilidades. E esse aqui, quanto custa? Olha só, para livro, calçado. Esse dá R$ 145,00, também com 20% de desconto. Olha só, 20% de desconto, tem estacionamento grátis na porta. Eu se fosse você não perderia de jeito nenhum. Anote o endereço, Avenida 9 de Julho, 4536, telefone, você liga grátis, é o 0800... 771-8156. Equipa a loja? Equipa, equipa também a sua casa.